Oi, aqui é o Tony Ventura. Eu estou aqui pessoalmente para agradecer o seu interesse em baixar meu e-book Dicionário Empreendedor. Acabei de te mandar um e-mail. Meu e-book já deve ter chegado na sua caixa de entrada. Ele é meu presente para você, para que possa te ajudar no seu dia a dia empreendedor. Eu tenho certeza que ele vai ser muito útil. A partir desse momento, você faz parte da minha lista de relacionamento. Isso quer dizer que vão te enviar conteúdos exclusivos de empreendedorismo, sacadas, presentes iguais a esse. Que vou te mandar de vez em quando. Abra sempre seus e-mails para não deixar passar nada. Aqui embaixo tem um botão de curtir do Facebook. Adoraria que você clicasse para me dar uma força. Um pouco mais abaixo, eu também coloco diferentes promoções. Para testar o meu mercado e o meu público-alvo. Geralmente é algo de muito valor para mim. Com um preço muito, mas muito baixo. Se eu tiver alguma promoção disponível nessa página de obrigado, aproveite, porque é por tempo muito limitado. E a qualquer momento, eu posso retirar do ar. Estou à disposição para a gente conversar por e-mail sempre que precisar. Um forte abraço e nos vemos em breve.